Miseráveis ovelhas Que o imenso rebanho Onde os pastores São os próprios chacais Se força a morte Trouxerem-lhes algum lucro Eles os matarem Como animais Para eles trabalha E lhes dá a vida Em troca eles lhe dão A fome e a miséria E a escravidão E quem são eles? São donos do sistema Donos de suas vidas E disso amaldiço Oh, 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 oh Oh, 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 oh